Música Tranquilo, você não é uma MC que se presa Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí você quer ter uma chance de me vencer, cessa Então olha pra esse crucifixo e reza Tá bom, pode pá, acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo, pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude, então eu faço uma rima Agora sempre essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode pá, mesmo assim eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração e eu devolvo isso pra ele Aí irmão, tranquilo Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também ouro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone eu exalo minha luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos só que só exalou aqui uma grama Então volta pra casa, pode pá Não adianta Jesus da luz se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalo uma grama Bota meu pião pro cachorro e exala quem te dama Fica comigo assim Mas eu trocuro pensado chegando até o fim Você exalaente, dama, digo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate por E eu te corto em pedaço amigo Me chame de Madbull Eu vou da norte até a sul Eu vou da norte até a sul Pode me esquartejar que eu já vou sem irmão Só tipo o Deadpool Ele é o Deadpool, pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo É um prazer te matar de novo Porque isso na mente infelizmente não pode ressuscitar Oh my word Infelizmente 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 Igreja Fé Oh 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 Vence, vence, vence Na uniceira geral sabe que tu é família Tá apanhando em São Paulo, canções de apanhar pra via Não tem que esplanar O cara pegou até o avião pra apanhar Cala a boca, vai botar a sua cara feia dentro da boca Não peguei a apanhar pra apanhar, irmão Eu vi esculachada, um chute no teu putão Mas que rindo é manjada A rapaziada tá gritando o papo do mar, não pega nada Eu não tô entendendo esse mano Bateu no frente com seu filho e tá gaga gaguejando É, não gaga gaguejei a rima repercuta É, parceiro, pelo vício me tira sem perna curta Na batica eu me racho do meio Fui porradinha do meio, acho que eu não tenho filho feio A gente tinha pegado a curta, meu pensado já é infante A pena é curta e o nariz é grande É grande mesmo, o nariz se expande Por isso que tu nasceu, pois tua mãe foi seu, minha grande clande E você já para, menor Não adianta mesmo, para de geração forte Esse é o Maui, tenta copiar o Freud Tá tomando o povo próprio e vem lá Sozô 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 Não, quem paga é a aldeia Pra ver se você consegue o pico de mic na veia Cê fala que vai meter a porrada Eu sou novin da nova geração Mas disposição, camarada Quem paga é a aldeia O que, cuzão? Eu tô aqui na batalha Eu vim de busão Eu fui assaltado Mas eu tô aqui Porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Johnny MC Tá fazendo a estrutura Sinceramente, melhor causar a tortura Eu abalo sua estrutura Não tô pelo Johnny MC Tão pela cultura Aí meu mano, na moral Falou um monte de bosta em cima do instrumental Na moral, com todo respeito Nem vou falar da sua família Porque eu não conheço, porque eu respeito Me dou respeito com respeito Depois de ranger eu vou te botar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca de filho Depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha Quem tá apertando sou eu Quem comprou o porra da feuda Foi você ou foi eu Vai tomar no seu cu Lembrar a um clave animal Quando o fico é doente Quem leva no hospital? Mas pera aí, suave Vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente seja homem Pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele Primeiro aqui foi você Sinceramente Eu rimo com amor Meu pai me abandonou Então pro seu filho dar valor Eu também No, no, no No, no, no No, família Ah, 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 pode pá Eu vou te matar Vocês sabem que o verso aqui é cabuloso A sua mãe falou que você é bonita É que você puxou ela E por isso que é mentiroso Mentiroso Caralho, falou da mãe Essa que é a disciplina Mentirosa é você Falando que eu sou feio Parece o Pinóquio Só quer ver seu feminina Eu vou rimando Sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro Diz o ditado Antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca O Pinóquio cresce no nariz No seu caso cresceu a boca Na moral é diferente Cresce meu bem Se enquanto no Salvador Acrescente o dente Sou sagaz Várias no avião No contatinho do pai Se acostuma Várias no contato E ele não pega nenhuma Esse é o clima Acrescente a gente Mais que não acrescente a rima Na moral a poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é o proceder No contatinho do pai Leva para o filho do fume Ele é de todas elas Eu represento a rua Você é de todas elas E nenhuma dela é sua E aí 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 Cê falou de maresia Só que agora Você tomba Mano esquece ela Porque eu tô tirando onda Se é que cê entende Cê sabe Esse é estrume De se aproximar Se não Senão Naui vai ficar com ciúme Ah Com ciúme De novo falar de Naui Depois né É o que tô citando Mando de dread no free Cê não entendeu Por que na rima Tu se fudeu Chamei pro individual E ó o trouxa Nem respondeu Ei Ei Só que eu chamo você Seu cuzão Não sou seu amiguinho Pra pegar a maresia Fez o bigode do guinho Aê Pode paga Você ainda fala individual Então cola pra minha bata Mas pera aê Que eu tô improvisando Bigodinho do guinho Reparando aí no bigodinho do mano E aê Cheia tá rimando Cado Maverick Clauque João Frango É Esse O que é isso Cê sabe que eu sigo em prova Rap é compromisso Ele que é individual Que porra Fala neguinho A batalha em duplo otário Para de focar em mim Não, eu não tô focando É tu que tá tendo desfalque Chamou pra individual Demorou Tá achando que eu sou o pau no cu do clauque Eu não arrego você Calma, 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 calma Falou do bigode do guinho Cê nem representa a rua Será que é porque eu tenho 16 anos de idade Mas bigode é a vossa mais grossa que a sua Ei, oh, ah, ah Tipo assim ó Pode paga individual Esse é seu fim O espanco que eu te dou hoje A tempo tô no leozinho Só que presta atenção Que aqui eu vou piar Porque cê cola hoje Pro mano cê copiar Copiar quem? Você não é o clauque Que copia o M&A É de verdade Essa dupla aqui É só a originalidade Muito barulho pra essa batalha É isso, aldeia porra Isso é aldeia 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 Cô tá pegando a porra Aí, nunca tem ideia nela, é você que tá querendo, você pegaria o César? Nem mudei. Dinheiro depois da batalha, olha as condutas, cê tá tirando a marenzinha aqui de puta? Ae, não me entianta, que que é um deita? Cê fala da marenzinha, que o namorado é o meu deita. Mano, eu segura a batida, eu me referência, até doer vincida, quem já escuta a música? Soião, soião, o careta tá lá rico, pega a mina do irmão. Ae, 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 ae. A gente me ensina a cê se fodeu, olhando o meu freestyle mano, cê quer ser mais foda que eu? Olha como eu sinto, eu aumento o volume do meu mesmo todo noventa, fico com ciúme. Ae, 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 ae. Se ela não quer ficar comigo, demorou só uma pergunta marenzinha, quem te percuteu? O que você não vai pedir mais vulgar, né? Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que logo você é um Jai é muito palha Tudo bem, tudo bem, eu tô ligado que agora por você vai ser diferente do Stalker Você quer falar sobre nacional? O teu titulo é do nego, esfora o tempo Tá uma diferença, tá ligado? Que sanguinha de repente? Ei, tô vendo o loyal do rap, pela que não tá passando de frente Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio Você só ganhou o teu nacional porque os moços de verdade estavam produzindo no estúdio Pô, tá pra entender? Agora eu posso que não é cifrão O que você fez em batalha, parceiro, nunca te venha do coração Mano, só fala sobre nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei! Sabe quem é esse caô? Só conseguiu ir pro nacional? Porque MC Alves... O Alves deixou, sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado e disse Não roubei, isso é hipocrisia Puta que pariu Tu sabe que você não representa na levada nem na cultura de rua Esse aqui é o foda, eu sou cachorro sozinho Porque você vai morrer ao invadir com essa lua Como o MC Alves é foda Porra, muito foda Foda ser arrombado Ele chegou no nacional, roubou os 20 mil cabeceitos jurados Ei! Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião Se o MC é egoísta Olha que cara arrombado Tudo que ele fala é patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude que esse merdinha faria Porra! Tão pra entender? Agora eu mostro que você é um resto É o cara de teologia ao sul da rua Caralho! Pera parecer que é honesto Sabe o que é engraçado? Isso é recalque Vai se foder Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando uma aqui, não sei Ei! Vai morrer com a própria língua É em estúdio Tá vindo no free Assata a uma letrada Para falsos MC E aí